Como está sendo essa parceria, você trabalhar no meio dessa galera toda aqui? Como está sendo essa experiência para você? É uma experiência diferente, né? O pessoal pode chegar na balada e estar arrumando cabelo. É uma novidade para o pessoal e para a gente também que divulga o nosso trabalho, é interessante. E o que você está achando da festa? Está boa? Qual a sua opinião da festa? O Boca é excepcional. Ele trabalha muito bem, o pessoal todo da organização. Está muito bom o som, todo mundo bem e feliz. Então galera, vocês estão vendo aqui, vocês vão estar podendo ver um pouquinho do trabalho deles. Curtam aí, o cara é fera galera. Agora vamos conversar um pouquinho com a Roseli, que é uma terapeuta holística. Roseli, fala para a gente aqui, como está sendo fazer um trabalho desse, aqui no meio dessa festa, um trabalho que exige tanta concentração? Bom, de profissão eu já tenho 20 anos. Em relação a trabalhar assim no meio do público, eu fiquei 8 anos trabalhando no shopping da Riviera de São Lourenço, que também era aberto. Então com o tempo eu fui me acostumando e eu consegui me concentrar somente no trabalho que eu estou fazendo. Então eu consigo parar, olhar o povo que está passando, atender e eu sempre estou com muita atenção. Então eu não consigo desligar do trabalho que eu estou fazendo. Por isso que quando o pessoal chama eu sempre estou presente. É, para nós aqui que estamos vendo é algo diferente, né? Porque no meio de uma galera assim, de uma festa rolando, a gente até fica meio, nossa, como que ela consegue? Mas você está de parabéns e quem quiser estar te encontrando, tem algum telefone, algum endereço, você pode passar para a galera aí. Bom, quem quiser uma consulta com a Roseli ter, o telefone é 4728-1001. Só dá uma ligadinha para a gente. Obrigado. Eu vou conversar aqui com a Neuza. Neuza, como foi essa experiência de você estar aqui no meio da galera e mudar o visual? Como foi isso? Ah, foi legal. É uma experiência nova, né? Eu nunca tinha que colocar o aplique, mas eu gostei, sinceramente. O resultado foi bom para você então? Foi, foi inovação, né? Está gostando da festa? Adorando. Então o DJ Boca, está de parabéns, hein? Com certeza, viu? Estou aqui com o Regis, que vai falar um pouquinho como está sendo curtida essa festa. Regis, está gostando? Eu estou achando muito legal essa festa, por dois aspectos. Primeiro, porque relembro o tempo, principalmente dos mojianos, da época do canguru, daquela coisa toda, dos anos 70, 80. Foi muito legal, então para a gente reviver isso é uma coisa muito bacana. Principalmente eu que estou fora da cidade há algum tempo. Agora o mais legal é essa parte de ser beneficente. Eu acho que isso que é o importante, entendeu? As pessoas contribuírem nesse negócio de forma, eu acho que é fundamental. Então o Boca está de parabéns por essa festa aí, vocês também. Um abraço, galera. Valeu, bye bye. Valeu, Regis. E ó, você lembrou bem, festa beneficente, está ajudando todo mundo. Todo mundo aqui está se divertindo, mas também está ajudando. Está ajudando a galera. Valeu, galera. E o que vocês estão achando dessa peça? Está boa, não está? Estão curtindo? Está ótima. Está revivendo os tempos 60, 70, 80. Está maravilhoso. Um ritmo fantástico. Muito bom. E você se lende? Eu adoro. São suspeita em dizer, eu adoro esse tipo de peça. Então, estão aproveitando? Bastante. Está magnífico. Melhor que isso. Só tomando uma cervejinha lá, dançando, curtindo. Então, já já eu vou tomar uma cervejinha com eles e vou parar de atrapalhar um pouco, né? Então, eles estavam passeando aqui, poxa, eu interrompi isso. Galera, até mais. Fala um pouquinho. Está gostando da festa? Estou bastante. Não é a primeira vez que eu venho. E está bastante animada, por sinal, está surpreendendo com o número de pessoas, né? Acho que eu vou até sugerir para o Boca que da próxima vez seja feita no salão, porque está realmente repercutindo muito bem. E as músicas, tudo a ver, né? Com a minha adolescência. Ótimo. Isso é verdade. Tem muita gente aqui. E pelo que eu estou vendo, no semblante das pessoas, estão gostando bastante. Você está curtindo mesmo? Estou curtindo mesmo. Só parei aqui um pouquinho, porque eu estava com calor enorme lá no meio da galera. O calor é muito humano, muito calor humano. Tive que sair um pouquinho para tomar um ar. Mas está excelente mesmo. O Boca está de parabéns. Então, galera, vocês que não puderam vir, vão estar acompanhando essa festa. Vamos lá para a pista agora. E vocês que estão aí, estão vendo as imagens, entendeu? Estão adorando, que eu tenho certeza que estão como eu estou. Então, até a semana que vem. E o DJ Boca está de parabéns. Valeu, galera! Obrigado. Obrigado. Obrigado.